ARIKID NO BEAT ESCULATIO Mexeu com a minha cabeça não vou evitar Fico todo diferente quando ela passar É que ela é linda, linda É que ela é linda, linda Essa garota é muito educada e inteligente Com poucas palavras flutuou com a minha mente Eu gosto dela garota abusada Mas ela nunca fala o que ela sente Ela sabe como ser atraente Só de bobeira passando na vende Ela merece presente, tá que nem ela só de vende Ela fica no impede pra ficar por cima Ela diz que gosta muito dessa adrenalina Colocou o biquíni e partiu pra piscina Já não sei o que eu faço mais com essa mina ARIKID NO BEAT ESCULATIO